Música 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 Aí, deu um farolzinho pra você. Cuidado aqui na frente. Como que você consegue passagem Sem acelerar, tá bom Como que você consegue passagem Nessas entradas aqui, que a gente tá aqui na SP-61 Como que você consegue passagem Quando tá tudo congestionado Olhando o olho do outro motorista Embicando um pouquinho o seu carro Fazendo joinha pra ele, posso ir São várias formas que você tem, entendeu? Eu já fiz vários testes Esse negócio de olhar pro outro motorista Quando você encontra o olhar dele Dificilmente, geralmente ele vai te dar passagem Ele vai te fazer assim com a mão Minha amiga falou esses dias Nem em casa é muito ruim pra passar Ela falou, ai amiga, eu faço isso Pimento o carão pra fora Isso, é uma forma Põe a mão pra fora e começa a pedir passagem Geralmente vai... E outra coisa também Além disso, tudo que você falou Que eu te falei também Embicar o carro um pouco Mostra também que você quer entrar Tá querendo passagem, né? Entendeu? Então, é que nem aqui Vamos supor que a gente precisasse mudar pra faixa da esquerda Você vai dar seta Olhar se não tem moto aí no corredor Embicar um pouco o carro, entendeu? Embicou o carro A chance de alguém te dar passagem é maior também Porque se você ficar só dando seta aqui E não posicionar seu carro mais perto da faixa do meio Aí dificilmente alguém vai te deixar entrar Porque eu tô encasquetada Com o carro assim, né? Por causa da chuva Geralmente o limpador de para-brisa é o seguinte Quanto mais pra cima aqui, ó Mais rápido ele vai, tá vendo? Pra baixo ele desliga Aí quanto mais pra cima, mais rápido ele vai Aqui a gente tá no temporizador Que o temporizador tá resolvendo aqui Os carros que tem ar-condicionado É bom você ligar o ar-condicionado Eu passei pra Márcia aqui Colocar nessa posição aqui, ó Tá vendo? Que é para-brisas Se tiver esse sistema aqui de ar Você colocar no aberto, né? Que entra ar de fora do carro Tá? E deixar... Não precisa deixar no mais frio não Mas pode deixar no azulzinho Que ele vai desembassar o vidro aqui na frente E tem também o desembassador traseiro Que é esse aqui, ó Se aperta ele vai desembassar Márcia, pra você tá mudando muito na chuva? Dirigindo a chuva? Eu não tô mudando Mas eu não sei o que eu já tô pensando É por causa que é novo, né? A gente nunca pegou a Márcia Que ela pega a rodovia pra ir trabalhar Então é uma coisa nova, né? É uma coisa nova pra você Por isso que é um pouquinho mais tensa Mas eu acho que você tá mais tranquila Do que lá no começo, lá atrás, né? Você vai vivendo e vai ficando um pouco mais tranquila também Qual que é a dica de segurança na chuva? Pode reduzir em segunda, tá? É, diminui a velocidade Reduz também a Márcia A dica de segurança na chuva É você manter a distância de segurança Ligar os faróis baixos Né? Redobrar a tensão Porque se o trânsito parar Você não freia bruscamente Que o asfalto tá um pouco mais escorregadinho, né? Então não que qualquer freado O peru vai escorregar Mas freada brusca A chance de o peru escorregar é maior Carros com ABS não tem esse problema, né? Dificilmente eles escorregam, tá? Então a dica de segurança Os faróis dos carros Eles ficam mais evidentes, né? E você vai mais pelos faróis mesmo Belezinha? Outra coisa importante também de chuva Que a gente não pode esquecer É você... Cuidado com essas poças de água Pra possibilidade do carro aquaplanar O que é o carro aquaplanar? É o pneu perder a aderência com o solo E deslizar Como que você age numa aquaplanagem? Bota pra você, Gua Como que você age Caso o seu carro Pegue a aquaplanagem? Alivia o pé do acelerador E não freia É muito importante Porque a primeira... Qual que é a primeira ação Quando você faz Quando você tá perdendo o controle do volante? Porque quando ele é aquaplana Você perde um pouco o volante, entendeu? A primeira coisa É que você vai enfiar o pé no freio Não é isso? É É aí que o carro roda Tá? Vamos deixar ele entrar Então é muito importante Você não apertar o freio Você pode talvez até frear Mas assim Coisa de nada Não pode travar as rodas Carro com ABS Que nem eu falei Isso é mais difícil de acontecer Porque o carro Ele tem um freio inteligente Ele não vai travar as rodas Beleza? E também Cuidado em não molhar as pessoas No ponto de ônibus, né? Quem nunca tomou um banho? Eu já tomei banho em ponto de ônibus Quando era mais novo Então... Mas não é por maldade Às vezes é falta de cuidado Ali de passar perto da poça do lado E... Dar um banho Quem vai freando, tá? E dar um banho Vai freando Isso E dar um banho Em quem Tá no ponto de ônibus ali Que não é legal, né? Beleza? Entendeu mais essa parte? Eu acho que... Sim E é isso aí, pessoal Você curtiu o vídeo Achou que o conteúdo Foi relevante pra você Por favor, deixe seu like aí O like é muito importante pra nós Pra que o vídeo Seja aí sugerido Pra outras pessoas E também Que você ainda Que não é inscrito Por favor, se inscreva no canal Ative o sininho As notificações aí E acompanhe Todo o conteúdo Que a gente traz Ah, pessoal Muitas pessoas Que assistem o canal Não são inscritos Então confira a sua inscrição aí Dê uma olhada Se você é inscrito no canal E ative o sininho Pra não perder nenhum Nenhum conteúdo Que a gente coloca Tá bom? Um grande abraço A todos aí Ah, e logo logo Eu vou fazer o vídeo De comemoração De 20 mil inscritos Fiquem ligados aí Eu vou deixando Suas perguntas Que eu vou estar respondendo Nesse vídeo De comemoração Tá joia Um grande abraço A todos E até o próximo vídeo Tchau